Rodrigo Pacheco e Arthur Lira são reeleitos para as presidências do Senado e da Câmara. Repetindo o placar aqui, o parlamentar do PSD de Minas recebeu 49 votos contra 32 para Rogério Marinho do PL do Rio Grande do Norte. Quando se elegeu pela primeira vez para comandar a casa, em 2021, Pacheco recebeu mais votos. Foram 57 à época, dessa vez 49. Depois de vencer a eleição ontem, o senador afirmou que o Brasil precisa de pacificação. Pacificação não significa se calar diante de atos antidemocráticos. Pacificação é buscar cooperação. Pacificação é lutar pela verdade. Pacificação é abandonar o discurso de nós contra eles e entender que o Brasil é imenso e diverso. Mas o Brasil é um só. Rodrigo Pacheco também defendeu o esforço dos três poderes para buscar a harmonia por meio do diálogo. O Brasil precisa mesmo de pacificação. Os poderes da República precisam trabalhar em harmonia, buscando o consenso pelo diálogo. Os entes federativos devem atuar de modo sincronizado para que políticas públicas possam efetivamente chegar e efetivamente chegar à população. Após o discurso da vitória, o presidente reeleito do Senado, Rodrigo Pacheco, conversou com jornalistas e disse ter sido bastante atacado nas redes sociais durante a campanha. Esse processo eleitoral da presidência do Senado foi um processo que se nacionalizou. As pessoas se envolveram, segmentos se envolveram. Eu mesmo fui muito agredido nas redes sociais, sem limites e com fake news das mais diversas. Mas eu quero dizer para essas pessoas que me agrediram e que me ofenderam. E eu vi essa frase no gabinete do presidente do PDT, Carlos Lupe, quando recebi o apoio do PDT, que é uma frase atribuída a Chico Xavier, que diz o seguinte. É claro que eu fico triste quando as pessoas me ofendem, mas mais triste eu ficaria se fosse eu o ofensor. Magoar alguém é terrível. E esse discurso de ódio e de ofensa não agrega absolutamente nada. O que eu peço é um voto de confiança a todas essas pessoas que em algum momento ofenderam, agrediram, que possam praticar o exercício da paciência, da colaboração, da crítica, porque só assim, com a união do povo nacional, nós vamos conseguir resolver os problemas brasileiros.